é bem difícil o Caboé, você está acompanhando esse vazamento aí de documentos que teve nos Estados Unidos documentos da guerra da Ucrânia será que você está acompanhando por aí, no teu radar? eu vi alguma coisa é assim, por enquanto não me arrisco a dizer muita coisa mas é mais uma questão de guerra de informação aí também vazaram documentos que seriam planos mapas e planejamentos enfim da OTAN, da Ucrânia dos Estados Unidos, em relação à guerra da Ucrânia os ucranianos de OTAN, o Pentágono eles dizem que isso é coisa dos russos aí vem o sujeito lá da Ucrânia, o ministro da defesa, ele diz que não, que aquilo lá é tudo falso, aí o outro diz que não tem trechos que foram modificados, peraí, mas é falso ou é real e foi modificado então está uma está um negócio está meio confuso ainda na minha visão não, mas é exatamente eu vou chegar nisso daí vou falar uma coisa para chegar nesse ponto eu estava acompanhando hoje uma análise dos comentaristas portugueses que, vamos ser sinceros tirando a nossa rede aqui nas comunidades você não vê mais nada no Brasil esses caras de Portugal são muito bons tem um outro ali o Agostinho Costa tem um pessoal muito bom ali o Carlos Branco, o Coronel tem um pessoal muito bom e eles falaram exatamente o que você disse está meio confuso porque a gente fica sem saber a quem interessa essas informações porque eu não achei informações decisivas eu não achei que essas informações elas são decisivas não vi nada ali por exemplo, uma coisa para mim que seria decisivo estoques qual é o estoque de munição da Ucrânia reservas isso para mim seria decisivo reservas condições de moral da tropa trafegabilidade previsões de trafegabilidade do terreno disponibilidade de viaturas isso para mim seria decisivo eles dizem que tinha um documento que mostrava as previsões do tempo de fevereiro para saber quando e que regiões o solo estaria melhor para trafegar tanques que tinha documentos que tinha números de baixas que estavam inflados para o lado ucraniano e reduzidos para o lado russo coisas desse tipo não tinha nenhuma informação isso aí para mim é mais é desinformação mesmo agora a quem interessa não sei é exatamente isso a quem interessa exatamente esse problema porque o pai Farinaza acertou em falar do acordo da China e da Arábia Saudita e vem mais por aí Gregório você vai ver obrigado um abraço para você olha um abração para você fica com Deus olha eu acho assim gente vou falar perdão depois eu quero eu quero pegar uma carona no que o Gregório falou aí eu vejo a coisa dessa forma na minha opinião pelo menos as informações chegaram para mim não sei se pode ter mais coisa mas eu não achei coisa do outro mundo isso cara eu achei umas informações assim é ou nesse é muito difícil eu discordar das análises do general Agostinho Costa desse ponto eu não consegui concordar 100% com ele porque eu não vejo como decisivas essas informações eu não vejo como decisivas né agora a gente fica na dúvida de quem é que plantou isso foi plantado eu não tenho dúvida né agora a gente fica na dúvida quem é que plantou isso daí se foi o russo se foi o americano é muito difícil ó quer ver um zum zum que tá forte tá muito forte é o suposto ataque com míssel pinzal a um posto de comando da OTAN que matou gente padredel isso tá forte não sai em lugar nenhum só tem no telegram tá diz que teria matado gente graúda da OTAN diz que o russo deu uma cacetada com o míssil lá tá forte esse boato aí tá muito forte no telegram e o russo deu uma cacetada aí com o míssil com o míssil Kinzal aí diz que foi um negócio avassalador um posto de comando da OTAN diz que matou até general aí eu não sei até que ponto que é verdade esse treco mas é uma guerra de informação complicada né Cabanhã segundo a CNN aqui tô olhando numa matéria que saiu da CNN sobre essa questão da documentação eles dizem que um documento um dos documentos que circularam aí nos canais de telegram da Rússia seria uma lista de determinados sistemas de armas do ocidente que estão disponíveis para a Ucrânia um outro documento ele seria ele falaria sobre logística engenharia falaria sobre recomendações e planos de estratégias de políticas mas um negócio meio vago não fala direito o que que é um terceiro documento seria um mapa que teria o status do conflito em primeiro de março mostraria a localização dos batalhões da Rússia e da Ucrânia e falaria sobre o número de baixas esse documento segundo esse documento diria que o número de baixas era entre russos era em torno de 16.000 e 17.500 e entre ucranianos seria de 61.000 a 71.500 um quarto documento seria aquele que eu comentei aí que era uma projeção do clima em fevereiro seria listado como secreto porque ele faria uma análise de onde estaria o solo estaria congelado e mais propício para o tráfego de tanques assim não sei não vejo nada o ministro da defesa da Ucrânia diz que não que o documento é completamente fictício aí um americano um cara lá da CIA diz que partes são adulteradas o documento é fictício totalmente ou é um documento real que foi adulterado quer dizer eles não se entendem entre eles também então pode ser que seja a Rússia que plantou só para fazer uma bagunça lá sei lá não sei difícil dizer olha eu vejo da seguinte forma sabe isso aí vai gerar um puta burburinho na imprensa vai vender jornal para caramba mas em termos de para as operações militares eu acho porque é o que eu falei hoje se você perguntar para mim qual é a informação que você veria como decisiva eu colocaria o estado moral das tropas ucranianas a formação das reservas e estoques de munição isso para mim se você colocasse eu ia opa opa os depósitos também se interessaria bastante os depósitos logísticos frequentes quer meu negócio que é básico na guerra gente isso é básico dinerários e horários dos trens que estão transportando que lá são muito trens para transportar suprimento frequências de radar e frequências de comunicação isso daí isso é o ouro da guerra frequências de radar frequências de comunicação mas essas informações que eles passaram é muito bom para a imprensa ganhar dinheiro essas coisas todas aí mas eu não vejo sinceramente eu não vejo como como isso é